Fala aí meus queridos! Tudo bem com vocês? Manos, é o seguinte, algum tempo atrás eu estive no centro de distribuição da Rupson, aqui no Rio de Janeiro, e lá eles me mostraram todo o cuidado no processo de entrega, de envio da entrega da sua encomenda, né, quando você pede essa parada aí. Aí galera, isso aqui é o representante da Rupson, hein? Ele que vende... Eu vendo pras empresas. É isso, ele vende pras empresas. O vendedor número 2, ou 3, número 3. Não é número 1 não, pô? Não quer não. Não, não dá, tô lutando pra isso, tô lutando pra isso. Galera, isso aqui é o Bruno, ele é o diretor comercial, tá bom? Esse aqui, pra quem não conhece, foi quem me apresentou a Rupson, né? Esse aqui é o Leandro. Pode dar um beijo, né? Isso é uma bichona! Que glacinha, meu Deus! Esse aqui é o Rafael, ele é diretor executivo da HR, e esse daqui, mano, esse daqui é o cara que vai me fazer emagrecer, diz ele. Tá bom, vou tentar. Né? Na GH. Na GH. Esse aqui é meu xará, esse aqui é o Igor, Igor com H também, é de homem, de macho, peluco. Muito! Ele é diretor da HR Tecnologia. E HR Sport. E HR Sport, mano. E mano, lá é muito, muito, muito grande. E lá eles também me levaram pra uma salinha que tem todos os equipamentos montados lá, assim, tipo, cadeira, tipo essa aqui, né? Tem fones, é tipo um mostruário, entendeu? Fica tudo, fica tudo lá. Vocês tão vendo as imagens? Eu não sei se vocês tão vendo as imagens, porque eu tô mostrando já, né, velho? Tem mouse também, e entre outros equipamentos. O que cai entre nós? A Rupson é muito foda, né, mano? E óbvio que eu indo na Rupson, eu vou ganhar uns presentinhos também, né? Eu ganhei pra abrir em vídeo, mas eu já abri, assim... Radô! O cachorro tá bravo! Ganhei a cadeirinha nova! Tá, vamos abrir essa caixinha. Cadeirinha. Olha, vem tudo arrumadinho, tudo embaladinho. Vem a estrelada do mar. Ah, esse aqui é o amortecedor. Amortecedor é importante, né? Se você não tem chave pra montar, eles mandam um kitzinho de chave, tá? A roupadinha, e aqui vai a costelinha. Vai, cara! Tá pesado isso aqui? Isso aqui é a parte de recuar. Você aperta se você quer deitar, inclinação e... Agora sim, eu vou montar e já voltei. Eu ganhei um headset novo, que inclusive é muito bom. Na real, só vou abrir aqui e mostrar pra vocês que vem bem embaladinho, bonitinho, né? E gostosinho. Aqui vem tipo a plaquinha do YouTube, né? Que é aquela caixinha que eu pus aqui. E o manualzinho, que ninguém usa, né? Pelo amor de Deus. O microfone dela vem desplugar, tá? Ele... Se você quiser usar ele ou não, esse microfone ele pluga aqui no headset. Aqui é o controlador de áudio, tá? Ele regula aqui, dos dois lados, é claro. Qualquer... Nossa, diabo, eu não gostei. Não, mãe. Eu vou te falar que ele isola bem igual de... Eu já grito pra cacete, mas... Porra, carai. Ganhei um mousepad novo também. Deixa eu só tirar esse daqui aqui, né? Pelo amor de Deus. Ele é impermeável. Eu já mostrei lá na Rupson, né? Então não vou inventar de tacar água em cima do meu. Caraca, muito legal isso. Dá pra brincar de amoeba aí. Faz só amoeba, mano. Olha aí. A água vira amoeba. Cuidado aí, mano. E ganhei também um mousezinho novo. Eu só vou abrir pra vocês mesmo. E depois eu falo mais sobre ele aqui quando tiver no PC, beleza? Então ele vem assim, embaladinho. Ele tem aqui dentro, que eu vou tirar depois, uma pecinha pra você colocar de apoio se você preferir, beleza? Vamos abrir. Pelo amoeba, tá? Se você entrar no site, que inclusive tá na descrição também do site da Rupson, você consegue baixar o software do mouse. Que inclusive o meu antigo, tá? Como eu sou bonzinho, né? Eu vou fazer um sorteio dele, como se tem um vídeo anterior, um vídeo aí que saiu já uns sete meses atrás, eu acho. E se você quer participar desse sorteio, eu vou deixar o link do meu Instagram aí na descrição, que vai ser nele, tá? Então segue lá, ok? Vai tá a fotinha lá e você só curte e segue o procedimento lá que você participa. Enfim, manos, muito bem. Vou falar um pouquinho mais sobre os produtos que eu tenho aqui, tá? Que é esse headset e esse mouse e o mousepad. O mousepad, eu já falei, é um mousepad impermeável, tá? Ele... você pode jogar água aqui em cima, que ele não penetra, né? Essa cadeira é mil maravilhas, eu já tinha feito um vídeo sobre ela há um tempo atrás, quando eu tava morando lá no sul. Ela é bem confortável, ela inclina, tá? Em 15 grauzinhos assim, dá pra você deitar aqui, ficar de boas, ou ficar bitado assim no videogame, o que você gosta, né? É, no videogame... Ela não te derruba, tá? Vocês viram, né? Eu ia pra trás e ela não foi. Ela também desce e sobe. Eu sobe e desce o dia que você quiser, tá bom? Eu prefiro deixar ela mais alta. E tem aqui, né, esses bracinhos com almofadinha também, pra ficar bem confortável pro seu cotovelinho não doer. Pra você apoiar na mesa. E agora eu vou falar um pouquinho desse headset, essa maravilha. Mano, ele veio com um microfone, tá? Mas eu tirei, porque eu prefiro jogar sem o microfone, porque eu já tenho esse aqui, né? Então eu não preciso. Ele veda bastante. Tipo, você que curte, tipo, não escutar nada que tá vindo de fora, ele veda bastante o seu áudio, tá ligado? Esse headset modelo LX02. Ele serve pra smartphone, PS4, Xbox. Ele tem conexão P3, mas vem com adaptador 2P2, que é para PC. Todos os conectores são banhados a ouro. Cabo de nylon, super resistente. E aqui no meio, aqui do cabo, tem um controlador, né, de áudio, pra você aumentar, diminuir. Se você tiver com o headset, com o microfone conectado, você pode mutar e desmultar com o botãozinho que tem aqui também, ok? E o nível aqui também é profissional. Tem um ano de garantia contra defeito de fábrica, ok? Cara, a embalagem é diferenciada. Ela mostra todo o cuidado que a Ruxo tem com os produtos. Vem todo muito bonitinho, arrumadinho, organizadinho. E, enfim, é só tirar da caixa e se divertir. Ouvindo os inimigos e dando a balinha. E agora eu vou falar desse mouse gamer profissional, com sensor Pixash 3330 e Switch Omiron. Esse mouse tem os mesmos componentes de qualidade, usados em grandes marcas, só que com um precinho de custo mais acessível. Também vem com software próprio pra configuração, tá? Você baixa aí no seu PC e configura. Ah, tipo, até os LEDs, assim, tem como você configurar esse RGB aqui, pra ele ficar piscando, caralhada da quadra. Mas eu prefiro deixar tudo vermelhinho, né? Porque o meu setup tá tudo vermelho e preto aqui, aí combinou, ok? Ele vem com a lateral extra, tá? Isso aqui sai pra você ajustar a sua pegadinha, tá? Tem outra coisinha dessa aqui que tá guardada ali, né? Ele também tem um botãozinho aqui, ó, um botão Sniper na lateral. Meu irmão, se você joga pra medir... Malou, hein? E com aquele um ano de garantia contra qualquer defeito de fábrica. E, enfim, meus queridos, para mais informações eu vou deixar o link do site da Rupson, do site da Rupson, aí na descrição, ok? Não saia desse vídeo sem avaliar deixando o seu like aí, beleza? Um beijo na bunda e até a segunda. E muito obrigado, Rupson, pelo carinho, pelo presente, os presentes. Meu coração palpita por vocês. Um beijo! Ah, uma coisa rapidinho aqui, tá? Vai lá no Instagram, no meu Instagram, o link tá na descrição aí, ok? Não esquece que eu vou fazer um sorteio do meu mouse antigo, ok? É o mouse antigo, é usado, mas tá bom e funciona bem pra cacete. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!